Segundo a ação, o local não está adequado às normas de segurança contra incêndio. O requerimento se baseia em um relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros, que aponta uma série de problemas relativos à segurança contra incêndios do prédio recentemente reformado e ainda sem abitse. Mais de dez problemas foram apontados, entre eles falta de luminária de emergência, falta de uma porta de emergência adequada e de sinalização de saída. O requerimento aguarda agora a apreciação do Poder Judiciário.